Aline Mineiro ironiza o ex-Leo Lins, pode dar o seu show. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou Anitta Costa e agora vamos para o vídeo. Modelo deu em direta a humorista, que publicou um vídeo falando sobre o envolvimento dela com MC Gui em A Fazenda 13. Aline Mineiro alfinetou o ex-namorado Leo Lins, depois que o humorista publicou um vídeo para falar sobre o comportamento da modelo em A Fazenda 13 e o fim do relacionamento dos dois. Leo deixou claro que não gostou do envolvimento de Aline com MC Gui no confinamento. Diante da publicação, a modelo e expiou a ironizou o ex e mandou uma indireta nos stories do Instagram. Ai gente, tinha que ser né? O pessoal me mandando notificação sobre o vídeo de Leo Lins. Parabéns Leo Lins. Parabéns, pode dar o seu showzinho aí com os seus vídeos, muito que bem tá? Não tem problema não, eu até ajudo a divulgar os seus vídeos, alfinetou Aline. Quem quiser ver na capa já aparece o Aline no edredom pra completar tudo então. Estou dando uma força aí para os seus vídeos. Legal, completou. Em outra publicação, a modelo encerrou o assunto. Vida que segue, não é mesmo? Vamos embora, vamos pra frente. É cada uma. Vale lembrar que o comediante já tinha causado polêmica ao comentar a separação do casal em um show e citar DJ Ives. Leo foi criticado por debochar do caso de violência doméstica envolvendo o artista e a ex-mulher dele, Pamela Holanda. A própria influenciadora repudiou o comentário, nojento. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu like. Ative as notificações no sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.